Oi pessoal, hoje eu tô de folga do encontro, mas acordei cedinho como sempre, porque eu tenho um compromisso agora de manhã muito importante e que tirou praticamente o meu sono de tão ansiosa que eu fiquei durante toda essa noite. Eu conto já já. Um imuno da AstraZeneca. Não tem nem ideia de quantos produtos vão vir aqui hoje, né? E aqui é até o fim de dia. Aqui é até meio dia também? Pode ver, pessoal. Eu acho braço. Olha, viva a ciência, viva o SUS, viva todos os profissionais de saúde que estão nesse momento, nessa linha de frente, seria de corpo e alma, um abraço carinhoso para todas as famílias que perderam seus entes queridos e que não tiveram essa chance, olha, que eu tô tendo agora. Eu tô muito feliz e muito emocionada. Bom trabalho. Um beijo.